No dia 16 de setembro, iniciou o 2º Congresso Aeroespacial Brasileiro, um evento para debater a transferência de conhecimento das universidades para os setores produtivos. A gente está buscando, primeiramente, inserir Santa Maria nesse cenário nacional. Aqui é um polo de defesa, então a gente tem que aproveitar essa vocação da cidade e, de novo, juntar com a universidade e mover essa tríplice hélice, que era a mesa redonda que a gente acabou de ver. Então, a gente tem a universidade gerando conhecimento, a gente tem o governo com as demandas, o que a gente faz com esse conhecimento e a indústria para poder mover a hélice. Na abertura, estiveram presentes autoridades como o reitor da UFSM, Paulo Burman, e o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon. O presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos de Moura, e o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes, realizaram a palestra de abertura do evento, sobre as perspectivas e relevância do setor aeroespacial no Brasil. Nós vamos conseguir ter um programa espacial no país, seja a altura do país, que o país tem sido engatinhado durante muito tempo, a gente precisa andar e correr no programa espacial. Acabamos de ter uma vitória muito boa no Congresso com relação ao PLC 79, que tem a ver com o setor de comunicações, mas eu só queria usar de exemplo que esse aqui estava parado quatro anos no Congresso. E nós temos agora o acordo de salvaguardas tecnológicas para ser aprovado no Congresso. Uma vez que ele seja aprovado, a história do Maranhão, a história do Centro Espacial de Alcântara, de todas as pessoas que vivem, vai mudar para melhor. O programa espacial vai começar a ter recursos para trabalhar com novos satélites, etc. O setor espacial do Brasil vai mudar. Faz 20 anos que aquele centro, esse acordo está enroscado, 30 anos que aquele centro está ali parado, e agora é a hora que ele vai mudar. O ministro falou ainda sobre a urgência da questão orçamentária e o futuro da ciência e tecnologia. O CNPq é emergencial, é importante, você tem que lembrar que são mais de 80 mil bolsistas do CNPq. O CNPq cumpre uma função extremamente importante para a pesquisa básica no Brasil, desde o incentivo de jovens para as carreiras de ciência e tecnologia, até pesquisas que são extremamente importantes para o dia a dia das pessoas. Ele está falando de medicamento, falando de vacinas, estão falando de uma série de coisas importantes para o país. E a gente não pode, não sou eu, o país não pode deixar 80 mil pesquisadores desempregados. O que causa mais estresse em uma pessoa são as coisas que você sabe que são importantes e que estão fora do seu alcance de ação. E esse é exatamente o caso. Então, é uma coisa extremamente importante, mas fugiu do meu controle que agora está na economia. Até o dia 19, no encontro serão promovidas palestras, rodas de debate, apresentação de trabalhos e minicursos. O congresso é itinerante. A primeira edição foi sediada por Foz do Iguaçu e, neste ano, o segundo encontro é hospedado pela nossa universidade. Um marco importante para o curso de engenharia aeroespacial. Um curso bastante recente, que iniciou as atividades apenas em 2014, mas já traz parcerias e resultados muito importantes para o FSM. E temos outras empresas novas que estão entrando aqui no cenário, o Grupo ITMS, o Grupo Criar, que estão participando aqui da Mostra Tecnológica, que são empresas que podem iniciar um relacionamento mais forte. E também com as universidades. Os pesquisadores que vêm aqui, da UNB, da UFSC, Federal do Maranhão e etc. Eles podem enxergar a potencialidade da universidade, dos nossos alunos e oferecer vagas de pós-graduação, fazer projetos em conjunto. Um dos alunos que participou da organização foi o José. Ele também inscreveu o seu trabalho para a apresentação no evento. O meu projeto é um projeto de uma aeronave não tripulada, é uma alternativa para a pulverização agrícola. Ele é mais conhecido como VANT, veículo aéreo não tripulado. para aplicações agrícolas. E ele é utilizado como uma alternativa dos métodos atuais de pulverização. Esse método, ele utiliza muito menos agrotóxico. Então, tem-se aí uma economia, dependendo da plantação, de cerca de 70%, 80% da economia de agrotóxico. Ainda durante o encontro, o RAL do Centro de Tecnologia recebeu uma amostra tecnológica de empresas que atuam no ramo aeroespacial. A G2W Sistemas é formada por egressos do curso de Engenharia de Controle e Automação da UFSM. O William, um dos sócios, procurou a especialização em Engenharia Aeroespacial após a faculdade para poder ingressar no negócio. A ação e especialidade da empresa é a área de piloto automático e projeto de laser controle. Então, aqui, está demonstrado um projeto que a gente fez junto com a Força Aérea Brasileira, com o Esquadrão Horus, no desenvolvimento de um piloto automático para o VANT que eles utilizam no treinamento. O primeiro projeto foi um instrumento para aviação experimental, tendo como foco monitorar as temperaturas de um motor aeronáutico. É importante monitorar a temperatura de cada cilindro do motor, porque muitas vezes entope um bico injetor, então um dos cilindros vai subir a temperatura muito mais que os outros. Se o piloto não tiver esse alerta, aquele cilindro vai trancar, o avião vai bloquear o motor e vai cair. Então, é bem importante monitorar as temperaturas dos cilindros e instrumentos parecidos com o nosso, era só americano ou de fabricação europeia. Então, o nosso, nesse sentido, é inovador no Brasil, é bem robusto e já está voando há três anos. As exposições e palestras servem de incentivo para os quase 300 acadêmicos de todo o país inscritos no evento. Esse evento é muito importante para a gente atingir esse objetivo, que é desenvolver o setor aeroespacial brasileiro e aqui em Santa Maria, especificamente, nós temos a intenção e o, diria até um sonho, de nós termos um polo aeroespacial localizado aqui nessa cidade. Nós temos uma universidade, curso de engenharia aeroespacial, uma base aérea do lado, e então nós estamos em um ambiente propício, assim como lá em São José dos Campos, com a Fundação Embraer, lá em 1969, nós temos esse ambiente propício para esse tipo de situação.